Sim, finalmente o vídeo-resenha de Esquadrão Suicida aqui pra vocês. Se a questão da Radakina tá sendo hipersexualizada, gente, isso não tem como ser ignorado, eu realmente não sabia o que esperar desse filme e isso tava me dando muita agonia. É verdade que, ao assistir o filme, eu fiquei até surpresa que não tivesse sido uma bomba. Mas isso não quer dizer que o filme é um bom filme, que é um filmão e etc. Então, meu maior problema com Esquadrão Suicida, sem dúvida alguma, é o roteiro. O roteiro é muito falho, gente. Ele tem muitos buracos. E o grande problema, assim, o maior de todos pra mim, é que o arco não demora muito pra se estabelecer. Tipo, são tantas coisas, é tanta informação sendo jogada pro espectador o tempo inteiro, é tanta possibilidade de plot sendo apresentada, que quando ele finalmente chega lá naquele ponto que você sabe qual é o arco, já se tornou um pouco cansativo. Você já não sabe exatamente se aquilo ali realmente vai ser atrativo. Tanto é que pra mim também demorou um pouquinho pra eu poder me importar realmente com o plot. E outra coisa também é a forma com que os personagens são apresentados. A gente tem o Pistoleiro e a gente tem a Alequina, que são realmente os principais. Eles têm realmente muito mais tempo de tela do que os outros. E o filme, ele entra numa história de introduzir os personagens e ter um pequeno momento de apresentação desses personagens e trazer um pouco dessa bagagem desses personagens. Quanto mais personagens vão sendo apresentados, menor o tempo de introdução deles. Isso me incomodou bastante porque chega ao ponto de você saber exatamente o que vai acontecer com alguns dos personagens. Fora isso, são tantos personagens e tantos personagens bons que eles não são bem aproveitados. Eu entendo que queira botar dois em destaque, que a gente queira ter dois personagens em real destaque no filme. Mas a partir do momento que a gente tem um grupo, por que certos personagens são tão desperdiçados? Sim, a ponto de ter personagem que mal tem fala e que mal faz sentido estar ali. Outra coisa que me incomodou bastante é que, desde o promocional, é que você não sabe se vai ser aquele filme super popzinho, descoladozinho e engraçadinho ou se vai ser um filme com um tom mais sério. Não tem condições de eu comparar com HQ, com o personagem quando ele era em série de TV. Porque aqui a gente tá falando do filme e o roteiro foi específico pro filme. Aqueles personagens, aqueles figurinos, problemáticos ou não, foram feitos pro filme, foram pensados pro filme. Então a gente tem que falar sobre os problemas do filme, não o filme tá faltando porque no quadrinho era assim ou o filme tá cagando porque na série de TV era sábado. Eu acho que existe muito de base que a gente pode se discutir sobre essa questão das adaptações da DC que, no geral, acabam pecando muito mais do que as adaptações da Marvel. Mas, assim, a gente tem que lembrar que a gente tá falando do filme, que a gente tá discutindo sobre o filme. Todos os atores estão muito bem dentro do que eles precisam fazer. E vale aí um destaque pro Jared Leto, que tá sendo muita crítica em cima dele por conta dele como coringa. Mas ele trabalha super bem como músico, trabalha super bem como ator. E como coringa ele também trabalhou muito bem. Ele trouxe esse novo coringa, um coringa que tem até a ver com o contexto da história. Ele tá trabalhando muito bem, mas ele é, assim, tipo um personagem que praticamente não aparece. Acho que o coringa deve ter o quê? Uns 15, 20 minutos no máximo em tela? Outra coisa que me incomodou bastante, e sim, vamos falar sobre o problema dessa hipersexualização da Ralequina, é como eles apresentaram a Ralequina. A Ralequina, ela é louca. Mas no filme, ela não é louca. Ela tá sendo tratada como uma loura, burra e retardada em alguns momentos. Isso é totalmente necessário. A Ralequina é uma psiquiatra. A Ralequina é uma mulher inteligente. A Ralequina, poxa, é uma mulher talentosa. É uma mulher que ficou louca. É uma mulher que tá presa num relacionamento abusivo. E por mais que o filme até tente tratar sobre o assunto, mostre a questão desse relacionamento abusivo da Ralequina com o Coringa, o filme peca, porque ele podia realmente ser mais objetivo com relação a isso. Muita gente vai passar batido com o filme e vai acreditar que a Ralequina e o Coringa são muito bonitinhos, são material chupável. Só que não. Não adianta, não tem o que discutir. A câmera o tempo inteiro está dando close na bunda dela, está dando close no espeto dela, está pegando ela de corpo inteiro. Não adianta dizer, ah, ela é louca, ela pode vestir o que ela quiser. Ou então, ah, nossa, a Ralequina é uma personagem super empoderada, gente. Não é, não é nada disso. Rebobina essa fita aí e assiste de novo, prestando atenção, hein? E tem uma trilha sonora que tá incrível. Sem dúvida alguma, é um dos pontos mais altos. Inclusive, tem no Spotify outro destaque do filme, sem dúvida alguma, é a Viola Davis. E pra quem gosta de um blockbuster, pra quem gosta de filme tiro porra de bomba, com os efeitos especiais até bacaninhas, com uma questão assim, com uma trama de aventura que é muito falha, mas eu sei que muita gente nem vai ligar pra isso, o filme vai ser bem bacana, vai ser bem aproveitado. Tem sim algumas tiradas bem divertidas do filme. O filme não é também essa bomba, né? Ele não é bom, mas ele também não é ruim. Eu não sei o que definir, ele é um filme mediano. E assim, o que mais me incomoda é que é um filme que tem tanto potencial, gente. O diretor... O diretor foi muito boné nisso aí. E eu lamento muito. Muita gente tá comparando ele com Batman vs Superman. Eu não assisti Batman vs Superman ainda. E quando eu escuto que as comparações de que Esquadrão Suicida é muito melhor, o roteiro é muito mais redondo, a direção é muito mais precisa, eu fico mais medo ainda de assistir Batman vs Superman. É isso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Esquadrão Suicida tem cartaz em todos os melhores cinemas aqui do país. Espero que você vá no cinema, que você curta. Se você não curtiu também, não tem problema. Vem aqui e conversa, explica o porquê que você gostou, o porquê que você achou o filme foda, o porquê que você achou o filme uma merda. Não sei. Vem aqui, comenta, conversa com a gente, vamos trocar ideia. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal, de dar aquele joinha amigo, de compartilhar esse vídeo com a galera. E claro, de acompanhar o VEDA. Isso mesmo. Esse mês a gente tem vídeos todos os dias aqui no 2D de Batonça. Beijinhos e até amanhã.